Então, qual que é o propósito do exercício? Eu vou ler as perguntas do livro 1. Nessa sessão, eu vou trabalhar com as perguntas da lição 1 à lição 5, para vocês terem sessões para poder estudar. Eu leio a pergunta, dou um tempo e depois eu dou respostas possíveis. Vocês que estão aqui na reunião agora, respondam em casa para vocês mesmos no tempo que eu der. E quando vocês estiverem assistindo no YouTube, aí pode pausar o vídeo e tudo mais. Vocês vão ter mais tempo, né? Então, começando das perguntas mais simples até as mais complexas. Ok, first question. Are you Tiago or João? Answer. I am Tiago or my name is Tiago or I'm Tiago. Second question. What's your last name? Answer. My last name is Kondajewski. Ok. It's not Tiago. Tiago is my first name. My last name is Kondajewski. Ok. Third question. Spell your name, please. Spell your name, please. My name is T-I-A-G-O. Tiago. Next question is K-O-N-D-A-G-E-S-K-I. I, Kondajewski. Are you short? Yes, I am. No, I'm not. Outra possibilidade, né? Mas no meu caso, yes, I am. Ok? Or, yes, I am short. Ou se eu quiser, tipo, não me humilhar tanto, eu falo, yes, I am kind of short. Next question. Mrs. Ford is blonde. And you? Answer. I'm not blonde. No, I'm not. Uma outra possibilidade. Next question. Are you dark-haired? Answer. Yes, I am. Or, yes, I am dark-haired. Next question. Is this your book? Answer. Yes, it is. Lembre-se que tem que ser it porque é uma coisa, né? Yes, it is. Se eu quero fazer uma pronúncia mais rápida e mais natural. Yes, it is. Ok? Yes, it is. Ok? Or, yes, it is my book. Next question. Is that... Imaginem lá, a mulher de branco lá. Ali atrás. Fantasma. Is that your friend or your student? Answer. That is my friend. Ok? Que morreu nos anos nove anos. Very nice. Question. Is that Jessica or Bloody Mary? Ok? Answer. That is Bloody Mary. Todo mundo conhece a Bloody Mary, né? Aquela que você olha para o espelho, apaga a luz do banheiro, fala Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary. Você vê ela atrás de você. Tentem em casa. Very nice. Bom, agora vamos para uma atividade diferente ainda praticando nessas primeiras lições. Eu vou fazer a resposta e vocês, quer dizer, eu vou dar a pergunta, né? Mas em casa ou quando vocês estiverem praticando no YouTube, vocês fazem a pergunta. Ok? Lembre-se que esse exercício é essencial para vocês aprenderem a fazer a outra parte da história. T-I-A-G-O é a resposta. A pergunta é, spell your name, please. Aí eu vou falar T-I-A-G-S. Ok. Não vou focar tanto nessas de resposta e pergunta porque a gente está pensando mais na prova. Então vamos para mais perguntas, né? Question. Who is she? Answer. She is Sebastiana. Or she is Bloody Mary. Ok? Question. Who is he? He is Gumercindo. Ok? Não pode ser Sebastiana mais porque é who is he. Ok? Or he is my student. Or he is my friend. Or he is Julia's doctor, for example. Yeah? Question. Who are you? Who are you? Answer. I am the teacher. I am Thiago. I am, I don't know, a man at CCA. Ok? Question. Is your C... Não, is... Vou pegar o nome da minha irmã, né? Is Andrea your sister or your friend? Answer. Andrea is my sister. Ok? Question. Question. Is... Vou pensar assim. Is Davi a good guy? Answer. Yes, he is. Yes, he is. Or... Yes, Davi is a good guy. Or... Yes, Davi is an incredible guy. Very nice. Question. Are you from the United States? Answer. No, I'm not. Or... No, I'm from Brazil. No, I'm not. I am from Brazil. Question. Are you American? Answer. No, I'm not. I am Brazilian. Or... No, I'm not American. I'm Brazilian. Question. Is Pierre French? Answer. Yes, he is. Or... Yes, he is from France. Or... Yes, Pierre is French. Question. Are you... Mr. Scott? Or... Mr. Kondajewski? Answer. I am... Mr. Kondajewski. Question. Are your books... On your... Right? Or... On your left? Answer. My books... Are... On... My... Right. Okay? É preciso de tudo isso, pessoal. Preposição... O my... E aí, então... O... Nesse caso, right or left. Okay? Mais uma vez. My books... Verbo... Are... Preposição... On... My... Right. Okay? Question. Is... The gas station... In front... Of... CCE... Or... Behind... CCE... Answer. The gas station... Is... In front of... CCE... Eu estou separando assim porque são as coisas que vocês não podem esquecer. Verbo... Primeiro... The gas station... Verbo... Is... Preposição... Ou uma expressão... Expressão... De preposição, né? Is... In front of... Que é uma coisa só... CCE... Okay? Very nice. Question. Are you here... For... Football... Practice? Practice. Okay? A pronúncia. Are you here for football practice? No... I'm not here for football practice. I am here for... An... English class. Or... I am here for the English class. Lembre-se da... Diferença. An English class. Eu estou aqui para uma aula. Né? I am here for the English class. Eu estou aqui para a aula específica. Então... A... Qualquer uma... The... Específico. Very nice. Very nice. Next. Question. What's... The area code... For Brazil? Ah, não. For Brazil, não. For... For Curitiba. What's the area code... For Curitiba? Answer. The area code... For Curitiba... Is... Zero... For... One. Or... O... For... One. Okay? Question. What's your... Phone number? Answer. My phone number is... Nine... Eight... Four... Nine... O... Eight... Two... Four... One. Okay? Lembre-se que... Número de telefone... É número por número. Okay? Three... Three... Five... Six... Seven... Eight... Okay? Etc. What's your telephone number? Question. Is... Six... A.M. In the morning... Or in the evening? Answer. Six... A.M. Is... In the morning. Six... A.M. Is not... In the evening. Question. Is that... Your book? Né? Tô como se eu estivesse falando pra mim mesmo. Ou... Vamos imaginar que tá o Joãozinho aqui. Or his book. Okay? Tô imaginando que o Joãozinho tá segurando o livro. Okay? Aí eu falo... That is his book. It's not my book. Okay? Uh... What's her name? Her name is Sebastiana. A gente já fez uma dessa, né? Uh... Question. Is your sister tall or short? Answer. My sister is short. Or... She is short. Question. Is your son tall or short? Answer. My son, Vitor, is tall. He is not short. Question. Are you and Marcos here for football practice? Are you and Marcos here for football practice? A gente fez uma pergunta bem parecida, mas essa é diferente porque agora é o you no plural. Correto? Are you and Marcos here for football practice? No. We... Porque eu tô incluindo o Marcos na história. No. We aren't here for football practice. We are here for an English class. Question. Where are we now? Tô incluindo vocês três, né? Where are we now? Answer. I am at CCE and you guys are at home. Okay? Question. Where is Curitiba? Answer. Curitiba is in Paraná. Question. Where is New York? Answer. New York is in the United States. Esse é o tipo de pergunta que parece ridiculamente fácil, só que todo mundo erra na hora de falar. Ok? Eu pergunto. Where is Curitiba? As pessoas falam Curitiba, Paraná. Curitiba is Paraná. Curitiba in Paraná. Tá tudo errado. Ok? Where is Curitiba? Curitiba is in Paraná. Lembre-se, verbo é diferente de preposição. Então, tem que ter o is e o in. Question. Where is Paris? Answer. Paris is in France. Ok. Então, deixa eu paulo.